Música O livro ficou composto, né? Primeiro, o texto da apresentação de cada conteúdo de gesto durante, vejam aqui, ó, o conteúdo de gesto durante a data de diretriz curricular, nós queremos fortalecer as diretrizes curriculares do Estado, que naquele momento já estava finalizado. Então, ele tinha uma apresentação, ó, nesse texto, nesse livro de Treta Braco, nesses conteúdos, esses conteúdos vão para mim, vamos ter lá para caminhar. O Folhas, a parte inicial do Folhas sempre partia de um problema, nós já estávamos naquela metodologia da programatização que se joga o problema da sociedade, o problema contextualiza, acho que isso é bacana também, e aí, o aluno se sentia desafiado, puxa, do que ele está falando, né? As mudanças das regras, lembro de um, da educação física, as mudanças das regras para atender a mídia, as regras do fôleibol, fazer uma coisa toda a vantagem, para atender a mídia, então, vamos relacionar isso, o que é o esporte para a massa, então, tinha discussões relacionadas com isso. E aí, tudo que era escrito tinha as nossas referências bibliográficas, a indicação de sites, tudo, tudo certinho, de onde foi tirado. Ah, mas daí tinha que comprar as imagens. Pois é, daí a gente começou na entrega, a gente passou por um processo de editação. O que a gente conseguiu comprar, o que é acessível, a gente comprou, o que não foi, a gente colocou do mesmo jeito. Porque nós estaríamos distribuindo, distribuindo, e daí nós pegamos aquele que está descrito no direito autoral, que não tem fins lucrativos, seja o que Deus quiser, pois não, não estou brincando. Na maioria das vezes, a gente foi atrás do autor e tal, e quando a gente viu que não dava, tinha autores que, como colocaram aqui, tinha autores, já escritores que já estão falecidos, mas que as famílias não deixam a gente usar em uma, eu digo, uma pena lamentável, porque a gente não pode colocar alguma coisa que tenha significado na sociedade, que foi um momento histórico, importante, e a gente não pode estar citando, porque a família não quer. Isso aconteceu, e isso eu acho que também por falta de informação, por falta de conhecimento, de licenças, aí eu acho que foi uma coisa assim, que desclarecimento para o outro que a gente poderia caminhar. Ao mesmo tempo, algumas nós colocamos, e como eu já disse, que vão lá atrás e que lutam pelos seus direitos, porque a gente estava ali naquele momento, disponibilizando sem fins, nunca tinha nenhum, aos alunos. Mas quem vai se acessar um professor público? É. O cara vai tomar tanta porrada que nunca mais vai ter o senador. Não, imagine a mídia, né? O retorno, né? É, mas na época a gente falou, eu disse que, eu digo que os gestores foram corajosos, né? Porque eu dei como cara, muito claro. Eu te falo, hoje não tem tanto, hoje a gente conseguiria mais lidar naquele momento, não. E nós já tínhamos tido, vamos dizer, uma divergência com a do livro, então eles estavam bem atentos no ensino de nós, se qualquer coisa que nós complicássemos não era interessante para eles. Porque imagina se isso aí pega, né? Eu acho que era essa a questão. A linguagem também, os caras sempre estavam contextualizando, e a gente, o formato dele ficou muito interessante para o aluno, mas ele não tinha o formato de sumário, os conteúdos, nada disso. Ele tinha folhas. Várias folhas. Esse folha discutia isso, tipo. A gente não tinha ideia, nem a pretensão, não foi nada, de dar conta de todo o conteúdo, de fazer um mega de um livro, e aquilo ali tem que ser seguido, e a gente sabe que isso não é educação básica em muitas das escolas, nem dá tempo de seguir tudo aqui, o que eles colocam aí. E nós não tínhamos nenhuma pretensão de esgotar os conteúdos dentro daquele livro, e sim de trazer alguma informação, já que nós tínhamos aí uma deficiência grande no que se refere a recursos material de dados no espaço do ensino médio, não é certo? Tinham atividades de pesquisa e debate, então ajudavam o professor. Aí nós distribuímos a primeira edição, e depois fizemos uma nova edição em 2009, em 2007 e 2009. Depois disso, o PNLD já abraçou todo o ensino médio, não era uma edição, não era uma política pontual, como é que eu ia dizer, no determinado momento, e que trouxe bacana o professor, inclusive, em cada capítulo, em cada folha, estava lá o professor, onde ele era, o nome dele, em qual escola ele trabalhava, então valorizava também a escola, aí era uma repercussão, e tinha algumas coisas bem legais, outras nem tanto, por exemplo, o professor, nossa, aqui, eu estou usando um dos nossos professores, mas o que me deixava bem preocupado, e isso é uma traga para a reflexão aqui, é o professor não vê nem o outro, nem ele mesmo capaz de produzir um texto. Então, ele fazia crítica, olha como isso é grave, o que a gente faz na formação inicial, a crítica, eu não vou usar uma coisa que ele produz, que a Bianca produz, acho que a Bianca não é de entender alguma coisa assim, não é, isso era grave, muito grave, se você for pensar, quer dizer, o professor foi formado, era concursado, quatro anos, quatro anos na faculdade, tinha conhecimento, por que você não valoriza quando diz aquele escritor que é famoso? Então, aquele escritor vale, por exemplo, para ajudar o colega do teu lado ali, que está todo dia com você, não, esse debate aconteceu, a gente, no processo de implementação, a gente discutiu bastante, esse também foi outra falha, no processo de implementação, nós colocamos o livro nas escolas, e faltou formação continuada, deixar claro o que era, o tanto que nós fizemos não foi suficiente, para esclarecer isso, e aí tem todas essas críticas que vocês possam imaginar. Alguns aspectos pedagógicos que é bom enaltecer nessa política, que é a reablação a partir das direitos curriculares do Estado, então, estava uma ação integrada, inclusive nós estávamos também, na época, com a liberdade do professor, que nós estávamos comprando livros, e também tinha a mesma concepção, a gente pede, fortalecendo, esse instrumento, então a gente entendia o livro didático como um instrumento fundamental da implementação das diretrizes, e assim, eu diria para vocês, que até hoje eles utilizam as diretrizes, acho que foi das políticas desenvolvidas na época que mais permaneceu nas diretrizes, e o livro didático para o professoriano. Aí, aqui eu trouxe isso aqui, porque eu acho que é importante para o debate aqui. Quando nós colocamos um livro no mercado, com nossos alunos, na realidade, aí nós começamos a receber um período bem crítico, intenso, do debate na imprensa, claro que muito estava vinculado à reeleição do governador, a reeleição não só do governador, mas também no nível nacional de outros, da permanência de outras pessoas do governo, uma questão ideológica, esses livros são revolucionários, esses livros são... Porque tinha uma reeleição mais crítica, nós tínhamos uma concepção das diretrizes e começou a ferver essa palavra, nós tínhamos que estar dando entrevista em tudo que eu não era. e aí a mídia mais conservadora batia feio. E daí também tinha uma outra questão que lá o governo aqui era um governo se contrário à mídia que é a potência internacional, então a gente apanhava todos os dias. começaram a sair algumas entrevistas que também ajudavam a gente, outras, nem tanto. Então, a gente teve que o que estão ensinando as nossas crianças. E aí, não estavam dentro, eu tenho até essa revista essa revista para poder estar passando, estar lembrando disso. Então, tinha alguns capítulos da educação física que faziam críticas à exploração capitalista. E isso foi, olha, quem vocês querem formar, revolucionários, e aí foi uma coisa bem complicada. Na capa, pessoal, pense a repercussão. desde o nosso coordenador na época, seria complicado assumir o relativismo que acaba aceitando todas as posições como corretas. Não se pode mais fazer uma crítica ao modelo econômico que está colocado? E aí começou, deparou-se de todos os lados. E, aqui nós também chegamos essa ideologia e incompetência. Essa é a prevista foi do nosso jornal lá, de maior repercussão do Estado. E aqui eu tenho uma 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 resposta de um negócio ali, imagina, que eu acho que eu enrolei. Acho que é importante. Agora... E aí Tchau, tchau. Tchau.